Fala galera! Gente, não dá pra acreditar nisso daqui ó, vou gravar bem pertinho, pra você que tá chegando agora seja bem-vindo ao canal Família Guedes pra você que não é inscrito, inscreva-se, galera, espalha nossos vídeos aí, ajuda, passamos os 10 mil hein galera, valeu! Vamos chegar agora aos 100 mil, o que vocês acham? Olha só que linda gente, aqui ó, jogada fora, ó o lixo ali, tá aqui do lado de fora esperando alguém pra passar pra pegar E segue a gente lá no Instagram, temos também agora Instagram, começamos agora, olha só que lindo gente, e aí? Fala pra mim, pegaria? Pra você? Pegaria! Ah, meu amigo aqui mexicano, casado com a brasileira, falou que pegaria, com certeza, só que a gente não tem tempo de pegar agora gente Segue o vídeo e vem comigo, aí ó, sangue bom, a gente boa, dá um alô aí pra Minas Gerais? Minas Gerais, ó, mexicano fala português gente Fala aí galera abençoada, gente, olha só que tá jogado aqui no lixo, esse colchãozinho aqui, gente, ele é super confortável, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é muito bom Gente, a gente tem Instagram, segue a gente lá no Instagram, lixo rico dos Estados Unidos, procura lá Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal, nós somos um casal que vamos nos Estados Unidos e nós somos um lixo rico, entre outras coisas que a gente gosta Mas olha aí gente, como é que tá bacaninha Deixa eu dar uma segurada aqui assim pra vocês verem aí, pode pesquisar aí no Google que vocês vão ver que esse colchão aqui é um pouquinho mais caro, mas ele é muito bom Ele modela o corpo Então vem comigo e segue o vídeo Vai pra galera inscrever no canal, Pedro? Aí Mohamed Fala Pedro O P2 não quer nada, gente, acabou de acordar agora Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao horário que vocês estão assistindo esse vídeo aí Gente, eu parei aqui Pra gravar isso aqui pra vocês, uma cama Mas não vou nem ficar aqui Porque Tá Horrible Vem comigo e segue Fala galera, gente, olha aqui, ó Olha que lindo que tem esse armário que tá de cabeça pra baixo, ó Olha aí, ó Olha aí, ó E ali tem um amigo meu Você é de onde? Sou mexicano Ele é mexicano casado com o brasileiro Não vou mostrar ele que não quer aparecer, mas muita gente boa Segue aí, segue comigo Gente, olha que incrível Olha que incrível esse rollerblades aqui Esse rollerblades aqui no lixo Eu acho que eu vou levar Porque tá muito novinho, gente, olha isso Acho que eu vou levar pro meu sobrinho Tá aqui, ó Three kids rollerblades Vou virar aqui Tirar a matinha Jogar a matinha no lixo Eu já estou levando Porque ele está completamente pronto para ser levado, gente Olha aqui No Pedro não vai caber tão cedo Mas eu tenho um sobrinho Que já vai dar nele Próximo aí do Brasil Esse aqui tá indo Lindo, gente Novinho Olha as radinhas Inacreditável E já tá indo pra casa E vamos que vamos É o lixo recuo dos Estados Unidos Gente, eu tô apaixonada Queria que fosse do meu tamanho Olha isso Maravilhoso Muito bom Muito bom Gente, só pra fazer uma emenda aqui Rollerblades é patins, tá? A pessoa não traduziu na hora Não conseguiu pensar Olha, gente Que dalância Indo pra casa Esses patins Maravilhoso Maravilhoso Fala, galera Abençoada Gente, olha que tá jogadinha aqui No lixo Dá uma olhadinha É aquelas cadeiras Bem antigas, né? Olha só aqui, ó Jogada aqui no lixo, gente Olha pra isso Pra vocês verem Antiga, mas não tem Nenhum estragadinho Mas é antiga, tá vendo? Ó Aqui jogada no lixo Se tivesse perto da sua casa Você pegaria pra você? Conta pra nós aí Segue o vídeo E vem comigo Fala, galera Olha só o que tá jogado fora aqui Uma escadinha, ó Tá ali pra você colocar aí Na sua casa aí, ó Pra servir de galinheiro Ou de qualquer coisa Segue o vídeo Um pouquinho mais aqui na frente, gente Ó Outra cadeira Hoje é dia das cadeiras Essa aqui tá meio velha Antiga Tá jogada bem aqui, ó Não tá velha não Não é antiga não Mas tá jogada aqui no lixo Segue o vídeo e vem comigo Gente, rapidinho Olha aqui pra vocês verem Lindão aqui jogar no lixo Um tapete E um Ventilador Olha aí, galera Gente, fala pra mim Qual das vezes que a gente coloca Um vídeo nosso Que não tem uma televisão assim Olha o tamanho dessa televisão Olha o Pedro Fica lá perto da televisão Olha aí O tamanho dessa televisão, gente Na verdade tem duas televisão aqui Jogada aqui no lixo rico Bem grande Bem grande, né, Pedro? É Então vamos embora, bora, bora, bora Vem, Pedro Vamos Segue o vídeo Pedro tá até orçado pra escola Fala, galera Abençoada Ontem a Thalita Gravou isso aqui Pra vocês Não isso daqui, né Um é igual Que eu tô aqui Bem Um pouco longe de casa A Thalita gravou Alguma coisa dessa Ontem com o Pedro Ah é Foi com o Pedro Um armarinho completo aqui Jogadinho aqui no lixo Falei pra vocês verem Gente, que bonitinho Pronto Eles devem estar jogando o resto Ou devem estar lá dentro ali E a gente vai perto dessa casa Você vai pegar ele pra vocês Se estivesse precisando Conta pra nós aí Que é o parquinho do Pedro Olha lá, gente Ó O cara jogando o sofá fora agora Viu Pegando agora o sofá Peguei no pulo, cara Jogando o sofázinho fora Eu sei que vocês ficam tristes aí Vendo isso Mas essa é a verdade Se ninguém pega, né Aí o caminhão tem que levar Na cidade pode ficar sul Vem comigo, senhor Olá, galera Pra você ter chegado agora Seja bem-vindo ao canal Família Guedes Nós somos um casaco Que mora nos Estados Unidos Nova York Gravamos lixo rico pra você Entre outros vídeos Que a gente tem por aí, gente Olha só Muita revista Tô cansado Porque o caminhão do Lins Tá bem lá Que eu já falei, ó E eu aqui na frente Aqui gravando Antes que eles jogam fora Gravei já um sofá Gente, compartilha Nossos vídeos aí Passamos os 10 mil, amigos E vamos ver se a gente Chega agora Nas casas do 100, hein O que vocês acham? Comentem pra mim Vamos lá, pessoal Aqui, ó Mais uma geladeirona Muito grande, muito grande O que eu achei legal dela Hoje de manhã eu a vi Tava meio escura É tão boa Que ela até neve, ó Tô brincando Gente, a neve não é dela não, tá? É a parte O que eu achei bacana Era essa porta Tá vendo ali? Como se fosse de madeira Ai, bem bacana a porta dela Aqui você pode ver melhor O que que tá a parte da porta Por fora, tá vendo? É como se ela fosse Um porta de madeira Se nem se fizeram assim Ou se compraram assim Se colocaram na geladeira Aqui, ó Aqui a parte de dentro E aqui a parte de fora Super bonito, né? Então, dependendo da casa Ela combina, né? Com a casa Super top Essa aí, ó Geladeirinha aqui no lixo Lixo rico do estado Olha lá, galera Gente, não sei se vocês vão me ouvir Por causa do barulho do caminhão Mas eu não podia deixar passar batido Essa cadeirinha aqui, ó Jogadinha fora Olha só, gente Não sei se vocês estão me ouvindo Por causa do barulho do caminhão Que tá aqui do lado Tem um caminhão bem aqui, ó Mas olha só Top Dessa cadeirinha Olha aí, ó Vai ficar dessa casa Pegada aí pra você Bota aí pra mais Pra você que tá chegando esse Gente, compartilha nossos vídeos Passamos dos 10 É nóis Vamos chegar aos 100 mil agora, hein 100 mil Novos amigos Vamos que vamos, gente Tá lindo, olha aí Eita, nóis Vem comigo que segue o vídeo Olha aí, galera Olha aí, ó Bicicletinha no lixo Aqui, ó Ah, isso aqui é pra beber Que pena, gente Que pena, que pena Minha amiga tá precisando Isso aqui pra jogar fralda Olha só, novinho Só que o caminhão do lixo Tá bem ali, ó A corrida é quanto tempo Eu contra o caminhão Do lixo Aí, ó Jogadinha aqui, ó Novinho pra beber Isso aqui, geralmente Não usa muito, né O bebê fica grande E joga fora E minha amiga Tá precisando Mas não vai dar Que o caminhão do lixo Tá ali Chegando E eu tenho que fazer Outras coisas Vem comigo E segue o vídeo Fala, galera Gente, ó Mais um Uns Armario de cabeceira De câmbio Deu tão jogando agora Sabe por quê? Porque ou as pessoas Já passaram aqui Pegaram as gavetinhas Catarito Já falou pra vocês aí Que quando tira a gavetinha Porque a pessoa Vai passar e pegar o resto Mas tá aqui jogado fora E aí? Se é perto da sua casa Você pega Ali o carro da polícia Caminhão do lixo lá E eu na frente Gravando pra nós Vem comigo Se é que eu vejo Aí, ó Nova York Galera, tô correndo Contra o tempo Caminhão do lixo Tá vindo bem aí, ó Caminhão do lixo Tá pegando isso aqui, ó Olha aí, ó Pegar aí pra vocês Sim ou não? Conta aí O caminhão do lixo Tá ali, ó Vamos ver Nossa senhora Vem comigo Se é que eu vejo Arzinho condicionado, ó Jogadinho fora Como tá fazendo muito frio E hoje tá engraçada A pegada Porque o caminhão do lixo Tá ali, ó E eu aqui na frente Correndo pra gravar pra vocês Olha aí, ó Vem comigo Segue o vídeo Fala aí, galera Bom final de semana, gente Hoje é sexta-feira Acho que vou soltar esse vídeo Amanhã Acabei de soltar uma agora Gente, olha essa novinha Essa tábua de passar roupa Super novinha Dá uma paradinha pra vocês verem assim Jogada aqui No lixo rico Olha só Dá uma olhada assim, gente Comprou Desistiu de passar roupa E jogou no lixo E aí, gente Fala pra mim Se estiver perto da sua casa Você pegaria pra você Conta pra nós aí Comenta aí Gente, a gente estraga Instagram 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 Segue a gente lá no Instagram, gente Segue o vídeo Fala, galera Abençoada Dá uma olhada, gente Dá uma olhada nessa mesa Dá uma olhada nessa mesa Que linda Olha só Aqui jogadona fora No lixo rico Parece que choveu Olha que coisa mais bonita, gente Aqui jogada aí Gente, a gente tem Instagram Pra você que tá chegando agora Seja bem-vindo ao canal Família Guedes Pra você que não é inscrito Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo ao canal Aciona o sininho Enquanto sair um vídeo A gente Vocês ficam sabendo Cara, muito legal, né, gente Muito legal Aqui no lixo rico Segue o vídeo E vem comigo Fala, galera Olha só que legal Aqui, gente Eu gravo bastante livro Pra vocês, né E o Pedro adora ler livro Olha aí Olha que legal Olha, tem uns livrinhos aqui Só que esse aqui não é pra criança, né Olha Mas olha que legal As pessoas deixam aqui Alguém passa E pega Vai pegar algum Mas tem bastante livro aqui ainda Vou deixar assim Se alguém tiver interesse Você passa aqui e pega Muito legal, né Olha, uma biblioteca na rua Segue o vídeo e vem comigo O que nós temos aqui pra hoje Ah, um armáriozinho Olha aí, ó Esse aqui é um armário de cozinha Mas tá muito, muito derrubado Tá aí Jogadão no lixo rico Segue o vídeo e vem comigo Fala, galera Abençoada Bom final de semana Que amanhã eu vou soltar esse vídeo Então Bom final de semana pra todos vocês Pra vocês que estão chegando aí agora Seja bem-vindo ao canal Família Guedes Olha só, gente Que legal Uma cadeirinha super top Aqui jogada no lixo Pessoal, a gente tá interrompendo aqui A voz do Ita Pra mandar abraço Pra Célia Maria Pra nossa amiga Bel Santos Pra Kathleen Que é a filha da Maria Gorete Lá de João Pessoa, Paraíba Pra Isa Fernandes De Londrina, Paraná Pra Isabel Cristina Um beijo Abraço pra todos vocês Também pra Irene Viana, né Ita? Uhum E a Kátia Amaral De Minas Gerais Nosso amigo Antônio José De Petrolina, Pernambuco Rude Correia E Denalva De Maringá, Paraná Beijo Pra vocês Beijo, galera Aqui da família Beijo 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 Obrigado.